Aplausos 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 E a minha escolha, mas só chove, 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 se um dia eu pudesse ver, meu passado inteiro, e me desce para te ver, nos primeiros erros. E a minha escolha, mas só chove, 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 se um dia eu pudesse ver, meu passado inteiro, e me desce para te ver, nos primeiros erros. E a minha escolha, mas só chove, 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 se um dia eu pudesse ver, meu passado inteiro, e me desce para te ver, meu passado inteiro, e me desce para te ver, meu passado inteiro. E a minha escolha, mas só chove, 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 se um dia eu pudesse ver, meu passado inteiro, E me desce para te ver, meu passado inteiro, e me desce para te ver, meu passado inteiro, e me desce para te ver, meu passado inteiro, e me desce para te ver, meu passado inteiro, e me desce para te ver, meu passado inteiro, e me desce para te ver, meu passado inteiro, e me desce para te ver, meu passado inteiro, e me desce para te ver, meu passado inteiro, e me desce para te ver, meu passado inteiro, e me desce para te ver, meu passado inteiro, e me desce para te ver, meu passado inteiro, e me desce para te ver, meu passado inteiro, e me desce para te ver, meu passado inteiro, Meu passar é o primeiro ver, meu passar de um baralho esdoer, O primeiro é o maior suzeró, meu poder no tempo e a sol, Minha noite virá leal, mas a choque me chameá, mas a choque, 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 choque. Que coisa linda! Parabéns! Que coisa bonita de espetáculo! Ao longe do corado da escola está o doutor Cesar Lota. Que coisa bonita de espetáculo! Que coisa bonita de espetáculo! A organização, a organização dos professores do escadro piso. Que coisa bonita de espetáculo! Que coisa bonita de espetáculo!